O que é isso? O que você está pegando aí? Pregando e pra não cair lá Como é que você não faz? É que se instalou uma igreja nobre, na verdade, eles estão procurando um pastor Mas graças a Deus, que na minha igreja não acontece Porque o meu pastor é uma bênção Eu estou criando a bênção Bom dia, princesa Tudo bem com você? Pois não, eu posso ligar? Isso é muito sério O senhor acha que é qualificado, Raymond? Claro, eu sou um cara perfeito para isso Olha só pra mim, esse abacate é milhão Mas você tem alguma experiência na área? Acho que eu não sei que sou um cara perfeito para esse abacate Afinal Eu gostei muito fácil É só você falar muito bem E enganar a força Meu filho, não passeia muito risco, né? Tudo bem Vamos fazer um teste Faz de conta que essa aqui é a sua irmã Pode começar a pregar Começar a pregar? Como assim? Afinal, a vaga é para a escola ou para a escola? Meu senhor Entendem a palavra que utilizamos Quando o pastor sobe lá no culto Para entregar a mensagem enviada por Deus Ah tá, e o que é tudo? Meu Deus O culto é como se fosse um palco Onde o pastor sobe para pegar Gostei palco Gostar os meus talentos Filha de Deus Deus me trouxe aqui Para falar com essa vagueirinha Afinal, eu sou o melhor pastor do mundo Sou o mais bonito O mais inteligente O mais sabedoria E o mais convencido também, né? Faz assim Pega essa ficha aqui Preencha os seus dados E me traga amanhã Certo? E eu quero fazer um teste? Não, não, não é nada disso Só traz a sua ficha aqui pra eu parar lá E a gente vai descer Eu vou ficar aqui Tô, pede Mas eu quero fazer um teste Põe, pede Eu não quero que... Eu faço muito esforço Porque eu fiz a dupla Que a gente da ocorrida, né? Então, né? No momento a gente só tem vaga pra pastor de igreja Tá bom E o pastor faz? Pastor faz Pastor faz Não, nada disso Pastor cuida da igreja, cuida dos membros E administra tudo Mas ele faz ideia Tipo assim, eu me hoje no dia Não, não, claro que não Pra ser pastor tem que ser mais reservado Pastor faz nada disso Não, não Esse emprego é livre Mas eu sou turmota Eu sou fria Não, eu souYE Não, não Menina de mais Não, vai lá Não, vai lá Não, vai lá E aí, menino? E aí, menino? Vou pegar a minha cara com o pastor do gato. O pé? Vestido, né, cheio? Ué, por quê? Não pode não? Ah, eu sei, mas eu sou uma marca quente, que quer ir mais de pastor certinho, de pé engavado, né? Nós vamos no século XXI. Quem sabia que já tem esse inglês com a gente assunto vestido? Da hora, né? É, não, eu acho que não vai dar muito certo isso. Você vai acabar escandalizando a sua cultura. Não tem que escandalizar. Ô, louco, doutor, porque você é único, mas também você não tá ali, porque eu não vou contratar a Deus, igreja. Eu, infelizmente, acho que você não se encaixa com o perdido. Agora é esse. Agora é esse aí. Eu acho que não gosta. Isso. Bom dia! Tudo bem? Por que a gente sofreu uma xícara de café? Aqui não tem café, não. Tem café? Posso te dar? Ah, sim. Bom, eu vim para a vaga de pastor. Vaga de pastor? Gostaria de saber sobre o salário. Oxe, então. Quanto de salário, qual informa depois que o candidato for selecionado? Ah, mas é claro, né? Sempre assim. É como isso de saber se vou poder utilizar todas as minhas ferramentas empresariais Estes cargos de pastor? É, eu vou ter alguns custos também. Custos? Sim. Quais são os seus custos? Eu vou ter alimentação, transporte... Deixa eu ver... Roupas adequadas para adormentes. É... Os custos pessoais. Acho que somado tudo dá uns doze mil reais. Doze mil reais? Ah, sim. Por acaso você acha que o pastor meto com isso? Mas deveria. Afinal, ele é gerente de igreja. Sinto muito, mas eu acho que você não serve para esse cara. Eu não sirvo para esse cara. Ah... Ah... Com licença. Boa noite, Jorge. Há alguém aqui naquele trabalho de emprego aí? É isso mesmo. Está aqui mesmo. Está aqui naquele príncipe da hora aqui na direita grande. Não concorda? Não... Não. Vamos acabar, ele quer dinheiro? Não é dinheiro? Não é dinheiro, ele quer saber. O que é isso? O que é isso? O senhor tem certeza que o qual é o encargo? O senhor tem certeza que o qual é o encargo? Não O senhor tem certeza que o qual é o encargo? Tá bom, então vamos fazer assim Preencha essa ficha com seus dados Sem escrever não, amor A gente não pode fazer não E a gente pode fazer lá no fim Minha senhora vai dormir nessa beleza também Não, amor Infelizmente, só carne de pastor mesmo Obrigada Boa noite Meu Deus do céu, o que é isso? Olha só os tipos de candidatos que tivemos aqui Coitada da igreja que tiver alguns dedos como pastor As pessoas acham que pra ser pastor é coisa fácil Pra ser pastor tem que ser responsável Dedicado Sem vício nenhum E pelo menos saber ler e escrever, né? Ai, meu Deus Eu não sabia que era tão difícil assim Arrumar alguém pra uma vaga tão simples como essa Filha Quem é? Sou eu Eu quem? Não temas Sou eu O Deus que criou a terra O céu O mar E tudo que nele existe E o Senhor quer de mim, Deus? Quero que retire esta placa de vaga de emprego Mas por que, Deus? Porque ser pastor não é uma profissão É um dom Algo tão divino E sublime Que eu pessoalmente escolho e capacito Para levar a paz e a esperança a toda a humanidade Para ser pastor É preciso dar bom testemunho E abrir mão de sua própria vida Para cuidar das ovelhas Que eu coloco Aos seus cuidados Ser pastor É ter o coração puro Ter paciência Ser tolerante Carinhoso com as pessoas em sua volta Ser pastor É ter o coração aberto Para se relacionar Intimamente comigo Ter ouvidos abertos Para ouvir a minha voz E se entregar a mim Para que eu possa usá-lo E fazê-lo levar a minha palavra de salvação Aqueles que precisam Enfim Não é preciso procurar um pastor Nem colocar alúcios Eu os envio E pode ter certeza Que nessa igreja Eu sou presente E já enviei um pastor E não só isso Enviei alguém também Para me auxiliar Que me obedecem Que me buscam E que tem todas as qualidades que mencionei E que tem o orgulho de dizer Os meus escolhidos Para essa obra são Fábio Eleotério dos Santos E José de Jesus O Senhor te louvarei Oh Senhor te louvarei Pois meu nome é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É o mais doce que o léu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já me soube e tenho amor Vendo o forte que passou Já me soube e tenho amor Vendo o forte aleluia A Tua voz me acabou Vendo o forte aleluia Toda a ordem e as estrelas Virão para os Teus limites Eu me sinto tão seguro Porque eu falo a arte de bom Não há terror Nem falta Que se feche em diante da Tua voz Não há doença Nem curta Que se feche em diante de bom E a legislaje Na salva Na morte aquele que o noviou Pois a palavra Nem curta Escuta Para os teus halis E revivê O que é a chuva O que é a Jewish O que é a mona Naweis reivê O que é a Humanidade Está a非常a Durante a tua voz Amém. Amém. Amém.